Salve, salve rapaziada, eu sou o Engelan Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp, lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada, 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos para o vídeo. Essa situação que a gente está vivendo no momento, a situação do coronavírus, meio que, entre aspas, pegou todo mundo de surpresa, né? Entre aspas por quê? Isso começou há três meses atrás, mais ou menos, lá na China, e o pessoal começou a se preocupar praticamente a semana passada em diante. Quando se falou muito dessa doença, o pessoal resolveu ficar em casa para evitar o contágio. Mas eu não vou ficar aqui falando de coronavírus, que você já deve estar de saco cheio, estar com a cabeça pesada de tanto que se fala em coronavírus na televisão, não se fala de outra coisa, porque não tem mais futebol, não tem mais novela, né? Não tem nada, todo mundo está em casa, todos os shows foram cancelados. E como é que fica o serviço de segurança privada no Brasil? Olha só, o segurança privada no Brasil, ele pode ser afetado sim. Mas, lembrando que nós somos os últimos a fazer quarentena, tá? Muita gente fala, mas é uma grande verdade, eles levam a analogia, aquele pessoal lá do filme Titanic, tinha uma banda lá tocando, e eles tocaram até o finalzinho, aí chegou no finalzinho, cumprimentou um ao outro, esperaram a morte. Não que a gente vá esperar a morte, tá? Mas nós somos os últimos a parar. Por quê? Se o hospital parar, a segurança tem que estar lá fazendo a segurança. Não é o que vai acontecer, nem o que nós queremos que aconteça. Mas estou te dando um exemplo. A segurança privada é a última a parar, porque ela tem que estar lá para colocar a ordem. Se o banco parar, precisa da segurança privada, ok? Se qualquer instituição que precisa ir por obrigação ter um vigilante, parar, ela precisa ter um vigilante. Eu falo, tipo, um hospital, igual eu dei o exemplo aqui. Um hospital, os médicos podem até falar que não vão trabalhar, mas o vigilante vai ter que ir, ok? Aquele que não puder vai ser substituído. Eu quero dizer para você que a segurança privada é contínua. Só que nós temos contratos em certos lugares que hoje está fechado. E esses vigilantes começam a ser dispensados, você está entendendo? Por exemplo, o shopping. Aqui do lado da minha casa tem o shopping. O shopping está fechado, proibido de abrir. Ali tem muitos vigilantes, tá? Certamente, se hoje tiver, é um vigilante para tomar conta, porque as portas estão todas fechadas, não tem circulação de pessoas, ok? Então, nós vemos aqui um exemplo de um setor de segurança privada que foi afetado. O shopping. Quanto tempo que vai ficar fechado o shopping? Não se sabe. Não se sabe porque, sabe por quê? Eu fico analisando por mim mesmo, eu, Edilson Soares. Eu, analisando as notícias. Se hoje, nós estamos praticamente, né? Ninguém está proibido de sair de casa, mas a gente, né, sabe que se sair, aumenta o contágio, aumenta a possibilidade de pegar essa doença e as coisas pioram. Se hoje está tudo fechado e o índice ainda está baixo, daqui a um mês vai estar liberado? Pode estar pior. Daqui a dois meses pode estar pior ainda. Quando é que voltam esses postos de trabalho? Você está entendendo? Então, não fique achando que a segurança privada não é afetada, não. Ela é afetada, sim. Aliás, todos os setores são afetados. Certo? Todos os setores. Lógico que numa situação dessa, você vê algumas pessoas sendo proibidas de trabalhar, ou seja, perdendo dinheiro, e do outro lado você vê pessoas trabalhando, trabalhando muito e ganhando muito dinheiro. Que é o caso dos supermercados, farmácias. São serviços essenciais que não podem faltar para a população. Mas aí, até quando as pessoas vão ter dinheiro para ficar em casa? Até quando as pessoas vão conseguir se manter em casa? Você está entendendo? Hoje, a gente já sabe que para ter segurança privada, para ter vigilante no posto, é só para quem pode pagar. Eu sempre falo isso. Não é nem para quem precisa, porque eu conheço um monte de empresas aí que precisam. O cara toma prejuízo, mas ele não tem vigilante, porque ele não pode pagar. Não é para quem precisa, é para quem pode. Mas essas pessoas, com seus comércios fechados, com suas fontes de renda fechadas, vão conseguir pagar segurança privada? É onde a gente vê o serviço de segurança privada, só mesmo em serviços essenciais. Hoje, as agências bancárias estão fechadas, mas estão trabalhando, o vigilante ainda está lá. E se eles arrumarem o sistema, está muito tempo parado, e coloca todo mundo de home office, onde hoje em dia tudo se pode fazer no computador, o gerente leva o seu computador lá, ele resolve tudo. As pessoas fazem sua movimentação bancária de casa, a agência bancária ainda é necessária para nós, mas, num estado de calamidade pública que a gente vive hoje, home office para todo mundo, mais um posto que se fecha. Então, assim, a gente vê, é muito preocupante, vejo o nosso setor sendo afetado, como todos os setores, a economia, ela vai lá embaixo, porque o comércio tem que fechar a porta, o comerciante tem que pagar aquele funcionário que não está trabalhando, ainda é pagar o aluguel da loja dele, até quando ele aguenta sustentar isso. O funcionário, daqui a pouco, corre risco de perder o seu emprego, porque o empresário não vai conseguir segurar muito tempo, pagando o salário dele com a porta fechada, daqui a pouco ninguém compra, ninguém tem dinheiro para comprar, vamos colar para o seu tal. Não quero aqui colocar na sua cabeça, um estado de desastre total, a qualquer momento nós podemos sair dessa, a qualquer momento, quem tem fé sabe, a gente confia em Deus, a gente sabe, porque a qualquer momento ele pode nos livrar disso aqui. Eu também sei que Deus tem um propósito em todas as coisas. Gente, não deixe de entrar no link da descrição, e você poder fazer o curso da promoção da semana. Não vou falar qual o curso que é, então entra lá, aproveita que quando você se cadastra lá, você entra lá para pegar o link do curso, ser disponibilizado para você, você entra na minha lista também. Eu queria aproveitar, vamos ver se hoje eu consigo, vamos ver, aqui, acertei de primeira. Gente, aqui está, arroba Edirlan Silva, me segue aí, você que está assistindo o Instagram, você que está assistindo o YouTube, aqui, arroba Edirlan Silva, é o meu Instagram pessoal, que eu vou estar ali, dividindo com você o meu dia a dia, e não é chato não, não é monótono não, quer saber da sua vida, rapaz, eu estou ali, eu sempre posto dicas de empreendedorismo, coisas que me ajudaram durante a minha vida, eu sempre corri atrás, daquilo que eu chamo de pingado, tem outros tipos de ganho, pouquinho em pouquinho, eu comecei fazendo o extra, depois comecei a vender camisa, comecei a fazer um site, e ganhar dinheiro com aquelas propagandazinhas do site, e depois fui trabalhando com outras coisas, depois eu montei uma lojinha virtual, depois fui vendendo mais coisas, penso que não, o pingado começou a chover, hoje, graças a Deus, eu sou empresário, então eu tento dividir com vocês, as experiências do que deram certo comigo, eu sei que tem muita pessoa, que quer aproveitar esse momento, esse momento que ele tem de folga, quando ele trabalha 12.36, por exemplo, cara, eu lembro, quando eu estava fazendo o curso, lá no curso de formação, o professor, na época era o Pereira, ele até faleceu, infelizmente, uma pessoa que ensinou muitas coisas boas para a gente, no curso de formação, coisas que eu não esqueço até hoje, ele falou, quando você estiver trabalhando, pelo amor de Deus, quando você estiver trabalhando 12.36, fique em casa não, vai fazer um bico, vai fazer alguma coisa, e eu sempre levei isso comigo, eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa na minha folga, cara, porque quando eu fui trabalhar de vigilante, cara, antes de trabalhar de vigilante, eu trabalhava de segunda a sábado, quando eu fui trabalhar 12.16, parecia que eu estava de férias, eu trabalhava um dia, no dia da tarde de folga, lá, eu trabalhava seis dias para ter uma folga, eu tirava uma folga, aí eu tinha que trabalhar seis dias, aproveitei isso, levei isso para mim, coloquei isso a meu favor, aí eu comecei a procurar outras coisas, para eu ganhar dinheiro na minha folga, ou eu fazia extra, ou eu procurava estudar, eu fiz curso de web design, eu tirei carteira AD, rapaz, eu fui fazer um monte de coisa, para eu aumentar o meu leque de coisas, que eu pudesse fazer, tá, e isso que eu divido com todo mundo, no meu Instagram, arroba, edilansilva, você não vai se arrepender, de seguir lá, siga também, o arroba, vigilante, que é AP oficial, você que não segue ainda, o vigilante, o arroba, vigilante, que é AP oficial, saiba, que é o maior canal, de segurança privada do mundo, nós não somos, o maior canal, de segurança privada do Brasil, ah, mas 200 mil inscritos, é maior do mundo, cara, você acha que tem muito, canal de segurança privada do mundo, a gente tenta fazer, e tenta fazer, o melhor possível, tá, eu tento trazer, o melhor conteúdo, aqui para você, faço de coração, amor e carinho, por muito tempo, não ganhei nada com isso, só fazer, por amor e carinho, gastei muito dinheiro meu, para comprar equipamento, comprar câmera, comprar gravador, coisa de qualidade, para fazer, esse canal aqui, uma referência, e hoje, nós somos, o maior canal, de segurança privada, do mundo, no YouTube, no Instagram, vou pesquisar depois, mas acredito que seja, mas você pode pesquisar, pesquise, em inglês, é Security Guard, pode pesquisar no YouTube, não tem nenhum canal, maior, do que o vigilante, que é AP, motivo de muito orgulho, para mim, e para os vigilantes, profissionais de segurança privada, de todo o Brasil, quando eu falo, profissionais de segurança privada, eu incluo porteiros, vigias, vigilantes, auxiliares de inspeção, nós estamos no mesmo barco, beleza, o vigilante, ele é legalizado, tem uma lei, que rege, que ele tem que obedecer, o resto, os outros profissionais, de segurança privada, a gente tem, o mesmo em tudo, que é trabalhar, cuidando, de patrimônio, de pessoas, beleza gente, muito feliz, por você, ter me acompanhado, nessa live, sei que o momento, não é de muita alegria, as pessoas estão apreensivas, triste, mas a gente tem que, bola para frente, correr atrás, manter a mente, boa, para a gente enfrentar, o dia de amanhã, que ainda é uma incógnita, a gente não sabe, como é que vai ser, mas com muita fé em Deus, nós vamos sair, e sair bem, dessa situação, então gente, aproveita, estude, beleza, é a dica que eu dou, sempre, estude, estude, se alguma coisa, pode mudar a sua vida, assim como mudou, e muda a minha até hoje, é estudar, tem muita gente, que já entendeu isso, e viu, que é muito fácil, você se destacar, porque muitos, não querem estudar, então o pouco, que você fizer a mais, você vai sair na frente, eu vou ficando por aqui, a você, eu deixo um forte abraço, fui, não deixe de se inscrever, beleza, deixe seu like aí, e até, e até a próxima, Transcrição e Legendas Pedro Negri